RKA4JL Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de matemática. Nós vamos falar agora sobre os números naturais. E para ajudar a ficar mais claro ainda do que se trata essa aula, do que nós vamos falar aqui nessa aula, eu vou deixar aqui nesse cantinho o nosso objetivo. Então, o objetivo aqui, a gente vai ter três pontos. Bom, nós vamos querer ler, escrever e ordenar os números naturais. Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre a leitura, a escrita e a ordenação dos números naturais. Para começar a nossa discussão aqui, vou falar sobre algumas coisas que são importantes se a gente pontuar agora, o que é importante se a gente falar, se a gente destacar. Bom, o sistema de numeração que a gente utiliza é um sistema de numeração decimal. O que é um sistema de numeração decimal? É um sistema de numeração que utiliza a base 10. Então, quando a gente vai contar as coisas, quando a gente vai fazer uma contagem de alguma coisa, a gente organiza, a gente agrupa essas unidades de 10 em 10, por ser um sistema decimal, a gente agrupa, a gente junta essas unidades de 10 em 10. Então, além de ser um sistema decimal de base 10, a gente tem também um sistema posicional. Isso significa que o valor que a gente vai dar, o significado que a gente vai dar para cada algarismo, depende da posição em que ele se encontra. Então, se você colocar ele em uma posição diferente, ele vai ter um outro significado, ele vai representar uma quantidade diferente daquela que ele estava representando em uma outra posição. Então, o nosso sistema sendo decimal, a gente tem aqui 10 algarismos disponíveis. E temos aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos que a gente tem no sistema decimal. Então, a vantagem do sistema decimal posicional é que a gente consegue escrever qualquer número natural com apenas esses 10 algarismos, porque aí a gente vai simplesmente colocando eles em outras posições, e eles vão ganhando outros significados em outras posições, e a gente consegue escrever qualquer número, por maior que o número seja, você só precisa desses 10 algarismos para representar esse número, mesmo ele sendo enorme. Então, esse sistema decimal posicional, uma coisa importante que ele tem é a ordem. Então, vale destacar que a ordem em que esses algarismos aparecem é muito relevante, é muito importante para a composição do número. Bom, dito tudo isso, eu vou colocar para você aqui agora um quadrinho para a gente entender como é que funciona aqui esse nosso sistema posicional em classes e ordens. Nós temos aqui a primeira classe. Essa primeira classe é considerada as unidades simples. Nós temos a segunda classe, que é a classe dos milhares, e a terceira classe, que é a classe dos milhões. Na primeira classe, nós temos aqui a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, e a terceira ordem, que é a centena. Então, como a gente tem um sistema decimal de base 10, a gente agrupa de 10 em 10, a gente junta de 10 em 10. Quando a gente pega 10 unidades, a gente pode trocar isso por uma dezena. Então, uma dezena nada mais é do que 10 unidades. 10 dezenas, a gente vai trocar por uma centena. E aí, quando a gente chega aqui na terceira ordem, aqui na primeira classe, quando a gente pega 10 centenas, a gente tem o equivalente a uma unidade aqui da quarta ordem, que é na segunda classe, a classe dos milhares. Então, uma unidade de milhar corresponde, equivale a 10 centenas, que a gente tinha aqui na classe anterior. Então, quando eu vou passar de uma classe para outra, a gente vai mudar aqui a ordem, e a gente vai voltar a usar unidade, depois dezena e depois centena. Só que agora a gente está usando uma classe diferente. Então, aqui a gente vai falar unidade de milhar. Então, se eu pego 10 unidades de milhar, eu troco por uma dezena de milhar. Se eu pego 10 dezenas de milhar, eu troco por uma centena de milhar. E aí, quando a gente vai fazer a passagem daqui para cá, se a gente tiver 10 centenas de milhar, a gente tem o equivalente a uma unidade de milhão. Então, agora a gente volta a estar aqui na sétima ordem, a gente volta a usar unidade, só que da terceira classe, a classe dos milhões. Então, a gente tem uma unidade de milhão, é equivalente a 10 centenas de milhar, tá? E aí, se a gente pegar 10 unidades de milhão, a gente pode trocar por uma dezena de milhão. E 10 dezenas de milhão é o equivalente a uma centena de milhão, tá? Se você quiser, você pode continuar isso aqui. Se você tiver necessidade de escrever um número maior do que a classe de milhão não for suficiente, você pega aqui a quarta classe, que é a classe dos bilhões, e aí você vai ter a mesma ideia, vão ser três ordens, vai ser a décima, a décima primeira e a décima segunda ordem. Vai ter, de novo, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. E aí, você pode criar quantas classes forem necessárias para o tamanho de número que você quiser escrever, tá? A ideia, a lógica segue esse padrão que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem aqui a primeira, a segunda, a terceira classe, e a gente tem as ordens aqui espalhadas dentro dessas classes. Então, é assim que a gente vai usar para fazer uma escrita de um número. A vantagem desse sistema nosso decimal posicional, uma das grandes vantagens que ele tem, é que a gente tem apenas 10 algarismos, e a gente consegue escrever qualquer número. pode ser um número enorme e a gente, ainda assim, consegue escrever. Então, por exemplo, se a gente pegar os algarismos 1, 2 e 5. Com esses três algarismos, 1, 2 e 5, a gente pode escrever vários números, a gente pode escrever diferentes números. Basta a gente colocar aqui esses algarismos em cada ordem. Então, se eu trocar os algarismos de lugar, se eu colocá-los em ordens diferentes, a gente vai criar números, a composição do número vai ser um resultado diferente. Então, por exemplo, se eu começar escrevendo aqui o número 1, 5, 2, tá? Então, eu estou usando os algarismos 1, 2 e 5. Só que eu coloquei primeiro o 1, depois o 5, depois o 2. Então, o número 1, ele está aqui na terceira ordem. O número 5 está na segunda ordem e o número 2 está na primeira ordem, tá? Então, como o número 1 está na terceira ordem, isso aqui significa uma centena, tá? Centena são 100, né? Então, o número 1 significa uma centena, ou seja, a gente já tem 100 como equivalência, e o número 1 está aqui na terceira ordem. O número 5, ele está na segunda ordem, tá? Dezena, que vale 10. Como são 5 dezenas, então a gente tem 50, tá? Então, quando eu coloco 5 aqui, eu quero dizer que eu tenho 5 dezenas, porque ele está na segunda ordem, tá? Então, 5 dezenas, 5, cada dezena vale 10, 5 vezes 10 dá 50. Então, a gente tem 50 quando eu coloco esse número aqui. E quando eu pego 2, o 2 está aqui nas unidades. Então, 2 são 2 unidades. Então, nessa posição aqui, na primeira ordem, esse 2 significa 2 unidades. Logo, então, a gente tem 100 mais 50 mais 2, ou seja, 152, tá? Então, a gente pode fazer assim para fazer a composição dos números, e apenas com esses algarismos, por exemplo, 1, 2 e 5 que eu escolhi, eu posso criar diferentes números com eles, basta trocar a ordem que eu vou colocar esses algarismos. Bom, além de fazer isso, eu posso escrever também, por extenso, um dos nossos objetivos é escrever os números, né? Então, esse número aqui, a escrita dele, né, por extenso, pode ser feita como 100 e 50 e 2, tá? 150 e 2. Então, esse é o número 1, 5, 2, nessa ordem representa 100 mais 50 mais 2, 100 e 52, tá? Bom, a gente pode pegar esses mesmos algarismos 1, 2 e 5, continuando com eles ainda, e a gente pode escrever outros números, basta a gente trocar a ordem que os algarismos foram dispostos. Então, por exemplo, eu posso colocar 2, 1, 5, tá? Estou usando ainda os mesmos algarismos, só que agora eu coloquei o 2 na terceira ordem, terceira ordem, o 1 na segunda ordem e o 5 na primeira ordem. Então, cada lugarzinho que esses caras ocupam aqui tem um significado aqui, nós estamos pegando só na primeira classe, porque a gente escolheu só 3 algarismos. Então, nós estamos montando um número com 3 algarismos. A gente está aqui dentro da primeira classe ainda, temos a primeira ordem o 5, na segunda ordem o 1, na terceira ordem o 2. Então, quando eu coloco 2 na terceira ordem, eu quero dizer duas centenas, ou seja, duas centenas, cada centena vale 100, então nós estamos querendo dizer que nós temos 200. Então, 200 porque são duas centenas, tá? Agora, na segunda ordem, nós colocamos uma. Uma o quê? Uma dezena, uma dezena equivale a 10, então mais 10. E o 5 apareceu agora na unidade, então são 5 unidades, então mais 5. Então, a gente tem aqui que esse número 215 é 200 mais 10 mais 5, 215. E como é que a gente escreve esse número? A gente pode escrever assim, 215, certo? Então, apenas com os algarismos 1, 2 e 5, a gente pode escrever diferentes números, basta escolher a ordem que a gente vai colocar esses algarismos. E quando a gente troca a ordem, a gente muda a ordem, a gente coloca valores diferentes aqui para a terceira, para a segunda e para a primeira ordem, a gente vai mudando a ordem que esses algarismos estão aparecendo, a gente cria números diferentes, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo agora que a gente invada a próxima classe, a classe dos milhares, né? Então, vamos pegar aqui que a gente vai ter um número um pouquinho maior. Vou pegar aqui o número 7628, tá? Esse número 7628, a gente tem aqui na quarta ordem o número 7, na terceira ordem o número 6, na segunda ordem o número 2 e na primeira ordem o número 8. Então, se a gente for olhar aqui, esse número 7 agora já está na segunda classe, porque ele está na quarta ordem, ele está na unidade de milhar. Então, quando eu pego esse 7 aqui, ele significa sete unidades de milhar, ou seja, ele significa sete mil, tá? Então, sete unidades de milhar, isso corresponde a sete mil. Agora, a gente pega esse 6 aqui, esse 6 está na terceira ordem, nas centenas. Então, esses 6 aqui representam seis centenas, portanto, 600, tá? O número 2, ele está na segunda ordem da primeira classe, então, ele está na ordem das dezenas, então, são duas dezenas, então, 20. E, por fim, o número 8, ele está aqui na primeira ordem, na primeira ordem é na primeira classe, então, é unidade mesmo, unidade simples, a gente tem o número 8, tá? Então, esse número, sete mil seiscentos e vinte e oito, ele pode ser escrito assim, ó, sete mil seiscentos e vinte e oito, tá? Então, é assim que a gente escreve o número sete mil seiscentos e vinte e oito. Bom, eu vou parar por aqui agora e espero você com mais exemplos na próxima videoaula. É isso aí, valeu, até lá! Tchau, 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 tchau!